Saudações à seleção brasileira! Hoje, o Brasil empatou em casa com a Venezuela, e o pós-jogo foi marcado por polêmicas, destacando-se as críticas contundentes de Neto a Fernando Diniz. No entanto, alguns jogadores saíram em defesa do treinador. A situação é, sem dúvida, lamentável, pois este não é o primeiro episódio do gênero, e infelizmente, não será o último. Convidamos você a ficar conosco até o final do vídeo, onde abordaremos todos esses acontecimentos com riqueza de detalhes. O Brasil, após o empate por 1x1 com a Venezuela, enfrentou questões sobre o desempenho em campo e as divergências de opiniões, com Neto criticando o Diniz e jogadores respaldando o técnico. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última, eu digo na história da seleção ou de qualquer outra seleção, que acontece um empate. É óbvio que a gente não queria, acho que nem a equipe da Venezuela esperava empatar com a gente, tanto que eles celebraram muito. Poderíamos falar do juiz, do gramado, essas coisas que todo mundo já está acostumado, porém, vai parecer desculpa, mas óbvio que a gente tem que elevar um pouquinho, porque todos aqui sabem a qualidade que tem a seleção brasileira. Enfim, às vezes acontece, não pode acontecer, porém é o futebol, às vezes é inesperado. Como eu disse, agora é elevar o nível novamente e ganhar o próximo jogo. Cara, é que tudo que a gente falar vai parecer desculpa. Ah, empatou por conta disso. Não, enfim, antigamente jogavam com o campo assim, como jogavam com o campo bom também, então acredito que a gente não pode se apegar a isso, porém que irrita e irrita, acho que até vocês assistindo, tanto a arbitragem quanto o gramado, enfim, a gente tem o apoio total da torcida, óbvio, porém a qualidade que tem nos jogadores. É um pouquinho triste a gente jogar, às vezes, nos gramados assim. Como é que você fica nessa flutuação, nessa espera, nessa isca da bola bater e já vou voltar para a esquerda? Tem a ver com peça também, né? Hoje a gente não tinha o Rafinha, que é um jogador que de lá executa um pouco melhor. O Rodrigo é um pouco mais um meia, que joga mais de flutuação, então ele estava fazendo mais cópia com o Neymar. É natural que a gente jogue, a gente sempre jogou muito mais do lado esquerdo e ainda com esse tipo de jogo ainda mais, mas como eu falei, a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio, não sair daquilo que a gente tinha para 100% um outro tipo de jogo, isso o Diniz está consciente, os atletas estão conscientes, está encontrando um equilíbrio e implementando pouco a pouco as ideias do Diniz, porque o que a gente tinha também nos deu muitos frutos na parte defensiva, na segurança, na solidez. Então assim, a gente vai pouco a pouco encontrando esse equilíbrio, implementando as coisas novas e tenho certeza que o futuro é bonito para essa molecada. Sente que é parte do processo tropeçar, às vezes num resultado histórico da Venezuela como esse, para se chegar aonde quer com o Fernando Diniz nessa mudança de perfil da seleção? Claro, é claro, com o Fernando Diniz no total, acho que a gente acabou tendo no máximo uns 7, 8 treinos. Isso é muito pouco para exigir muito de uma equipe. É claro que ele tem as ideias dele, ele está implantando, a gente está absorvendo muito bem, mas necessita de tempo, porque nem da noite para o dia que a gente vai apresentar futebol fantástico a cada jogo. Isso é um processo que leva tempo. Na verdade, em relação às vaias, a gente sabe que o torcedor brasileiro exige bastante e gostariam de ver a vitória, então a gente sabe da chateação do torcedor. A questão do professor chamou a gente para a gente fazer algumas movimentações, como a equipe da Venezuela vinha num bloco muito baixo marcando, ele conversou com a gente para a gente gerar um pouco mais de espaço para o Vini Júnior, que tem esse um para um muito forte. Então essa foi a conversa. A chateação, com certeza, vestindo a camisa da seleção, é obrigação ganhar. Chateado, acho que fizemos coisas boas, a gente podia ter matado o jogo, tivemos algumas oportunidades. Acredito que a única finalização dos caras perigosos foi um gol, o cara acertou uma bicicleta ali também. Enfim, futebol, fizemos coisas boas, mas sabemos que tem que melhorar muito. Em relação à seleção brasileira, aqueles que gostam, está tudo bem, eu não torço para a seleção brasileira da CBF, eu torço para a seleção brasileira, para a camisa da seleção brasileira. Eu acho absurdo o que continuam fazendo com a seleção brasileira. Vai classificar para a Copa do Mundo, vai chegar nas quartas de final, mas é uma vergonha, uma vergonha convocar David Neres e não convocar o Buda Henrique, não convocar o Hulk, não convocar o Pedro, convocar o Matheus Cunha. Um gol, um gol. Décimo quarto colocado o Wolverhampton no campeonato da Primeira Liga e ele é convocado. Por que será? Alguém pode me responder? Alguém pode me responder? Porque o que se pensava é que o Fernando Diniz ia fazer tudo diferente. Não, é tudo igual. Você acha que de alguma forma o gramado hoje foi um adversário importante? Não, faz parte do contexto. Não vamos desviar para o campo, que foi o principal campo. Mas assim, obviamente que um campo que eles são acostumados a jogar é diferente do campo que a gente teve hoje para jogar e somado ao calor. Então são duas dificuldades que não ajudam os jogadores que vêm da Europa, que já vêm, você tem que adaptar o fuso. Acabam sendo dois fatores que acabam contribuindo para o adversário que quer marcar. Então não dá para negar isso. Mas também não dá para a gente colocar a culpa do empate só no campo. Só no campo, porque a gente teve tudo para ganhar o jogo. A gente teve inúmeras chances para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol. Não fizemos. E o gol que eles fizeram era um gol evitável, que foi um erro tático de leitura de jogo, de desajuste de marcação. A gente teve outras possibilidades de fazer o gol. O jogo hoje ele se desenhou para a gente jogar mais pelos lados. A gente jogou prioritariamente para o lado esquerdo e chute fora da área. Então a gente fez o goleiro deles trabalhar. É difícil você jogar contra times quando joga de uma maneira muito recuada, como a Venezuela jogou. Mas eu não achei que o volume que a gente teve, com a qualidade que a gente tem, o normal era a gente ter aproveitado melhor as chances que a gente teve. A gente não conseguiu aproveitar. Ficou vulnerável. 1x0 no placar. Eles tiveram a felicidade de aproveitar talvez essa chance que eles tiveram uma bola de cabeça que eles tiveram numa bola parada. E foi isso que eles produziram e conseguiram empatar o jogo.